DJ Clayton, o incomparável, fazendo da sua festa, uma verdadeira viagem ao mundo da música. Quando eu te vi, o amor renasceu dentro de mim, como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti, ao teu lado agora eu sou feliz, amor, louco, amor. Mas o destino agora me faz viver sem ti, quando foi embora não sabes como sofrer. Sei que onde estiver está pensando em mim, minhas noites agora são frias sem ti, porque se foi. E agora passo os dias a esperar, com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar, volta pra mim, aonde está? Quando eu te vi, o amor renasceu dentro de mim. E o meu coração bateu forte por ti, ao teu lado agora eu sou feliz, amor, louco, amor. Mas o destino agora me faz viver sem ti, quando foi embora não sabes como sofrer. Sei que onde estiver está pensando em mim, minhas noites agora são frias sem ti, porque se foi. E agora passo os dias a esperar, com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar, volta pra mim, aonde está? Ainda não descobri por que me abandonou. Em torno só de você meu mundo sempre girou, e me fazia tão bem, sentia o seu coração, usando tanta emoção em mim. Ainda não descobri por que me abandonou. Ainda não entendi o que fez você partir, o amor que havia em você pensei que fosse pra mim. Um beijo alto eu paguei, todas as lágrimas derramei, ainda sofro demais por amar você. Não irei suportar pela vida passar, sem ter você. Se eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou, a distância e o silêncio que agora ficou. Não posso deixar, não posso deixar, tomar conta de mim acabar, com a esperança de te encontrar. Não irei suportar pela vida passar, sem ter você. Se eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri que todo o amor que eu sentia por ti, não existe mais. o amor que eu sentia por mim acabar, com a esperança de te encontrar, com a esperança de te encontrar. Não irei suportar pela vida passar, sem ter você. Se eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri que todo amor que eu sentia por ti Não existe mais DJ Clayton, incomparável e asmarcante! E por onde eu vou, penso em você, não aguento mais Viver assim, a noite cai, não te encontrei, meu amor Não dá pra te esquecer, eu vou conduzir O poderoso cobra Encontrar você com o DJ de um milho consagrado Ou como se sou? Ou como se sou? Ela está de volta mais uma vez! Por onde eu vou, penso em você, não aguento mais Viver assim, a noite cai, não te encontrei, meu amor Não dá pra te esquecer, eu vou conduzir Ou como se sou? Ou poderoso cobra Encontrar você com o DJ de um milho consagrado Ou como se sou? Ou como se sou? Ou como se sou? Ou poderoso cobra Ou poderoso cobra Ou como se sou? Ou como se sou? Ou poderoso Beforeou Não dá pra te esquecer, eu vou juntar Vai estar de volta mais Não quis nem escutar, tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance, pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você Você nem pensou, não me deu valor Não quis nem escutar, tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance, pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus Mais noites de amor, você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar Mas te dói demais Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor, não me deixe assim Você nem pensou, não me deu valor Não quis nem escutar, tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem uma chance, pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você DJ Clayton incomparável, esse é o original Tchau 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 Aquele sentimento O mundo de momento Não levou nada Só atrapalhou Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Jundo está seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Jundo está seu nome em mim DJ Clayton O incomparável do Pará Incomparável Incomparável Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me bagulou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volte aqui amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Vinha te amar Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Demorou daqui ao final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro sentir Por que viver Assim eu nunca entendi Eu choro Eu choro Vamos lá Batidão Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me bagulou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volte aqui amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Vinha te amar Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Demorou até o final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro Sentir Porque viver Assim eu nunca entendi Eu choro DJ Clayton DJ Clayton Mete o som Meu incomparável Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo A me olhar Sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor Voltei pra te fazer feliz Estou aqui Nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias Que vivi sozinho Muito longe de você Eu até tentei fugir Enganar o coração Mas não resisti Porque estou aqui Só pra te amar 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 Minha frente como um anjo A me olhar sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz Estou aqui, nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Engana o coração Mas não resisti porque estou aqui Sou pra te amar 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 DJ Clayton Incomparável Clayton Incomparável Esse é o DJ Manda, ouça, faz A marca do belo dia no Brasil Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Das noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais porém verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Ainda sinto tanto essa dor Que fica no meu peito onde vou Eu tento aliviar naquele rosto Que faça me lembrar do seu de novo Mas nada se compara ao seu olhar Somente as estrelas e o mar Será que um dia vou te encontrar? Talvez serei que vai te consolar Às vezes eu preciso acreditar Que o destino quis nos separar Pra gente saber Pra gente aprender Que dá valor a quem nos quer bem Eu sei que a distância entre nós Não vai calar de vez a nossa voz Quem sabe o tempo E o sentimento Faça você lembrar de mim Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Mas me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Mas nada se compara ao seu olhar Somente as estrelas e o mar Será que um dia vou te encontrar? Talvez serei que vai te consolar B.J. Clayton B.J. Clayton Isso faz me sentir como um beija-flor Procurando flores Será que errei? Será que errei ter te amado Nem ter me entregado Te amei Mas você não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Meio bem de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não Não veja em mim Meio super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptonita Me nota e fico fraco Diz Diz Que acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz Que é natural Que Amores vão e vêm Acabou o amor E O que eu vou fazer? Diz Que é natural Que Amores vão e vêm Bruno Estrela A mulher Onde eu sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Que errei Ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não Sou um super-herói Tenho sentimentos Meio bem de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não Não veja em mim Meio super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptonita Me nota e fico fraco Diz Que acabou o amor E O que eu vou fazer? Diz Que é natural Que Amores vão e vêm Acabou o amor E O que eu vou fazer? Diz Que é natural Que Amores vão e vêm E aí Do decreto Metson Totson Deixa eu te rolar Manda 007 Seis horas da mulher Não consegui dormir Toda hora pensando No que lhe falei Meu nego e pro meu eu Sabes que ainda te quero Perdei uma chance Já estou em desespero Exagerei no risco E briguei com você Quando acordei Parei pra pensar Agora peço desculpa Se você eu não vivo Está Estito Em seu olhar Se você não me esqueceu Você não me esqueceu Esse passado Vou apagar Pois Tô frutando Por você Tô frutando Por você Te quero Manda 007 Seis horas da mulher Não consegui dormir Toda hora pensando No que lhe falei Meu nego e pro meu eu Sabes que ainda te quero Perdei uma chance Já estou em desespero Exagerei no risco E briguei com você Quando acordei Parei pra pensar Agora peço desculpa Sem você eu não vivo O amor está enchido Em seu olhar Se você não me esqueceu Você não me esqueceu Esse passado Vou apagar Pois Sofro tanto por você Sofro tanto por você Te quero DJ Clayton O incomparável Você pede o meu amor E o que fazer Eu sei Da menina Quando eu conheci Você Talvez seja Confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Não sei Eu sei Se não entende O que aconteceu A menina Onde já cresceu Não consigo gostar De um outro alguém Se eu olhar Eu olho pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível É impossível DJ Maluquinho E seu batidão Não, não, não Só no corpite Você pede o meu amor E o que fazer Não sei Da menina Quando eu conheci Você Talvez seja Confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Não sei Eu sei Se não entende O que aconteceu A menina Onde já cresceu Não consigo gostar De um outro alguém Se eu olhar Pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar Pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível O que é Donnie de Cleiton Incomparável Sai da tribão Soldatão DJ Vamos a cedo Do Brasil Se a palavra é essa Que você tá ligado Pode acreditar Com nós É sem escama Estamos todos juntos Sempre lado a lado Nossa vida é louca Mas nós também amamos E Deus ilumine Todo mundo agora Quebra o cardeado Faça o povo rir Com tua palavra Manda o mal embora Liberdade já Que eu vou cantando assim Amar É poder compartilhar Os sentimentos É saber fazer feliz Quem tá do seu lado Dando a volta Por cima dos meus momentos Sabe perdoar Sem lembrar do passado É poder compartilhar Os sentimentos E saber fazer feliz Quem tá do seu lado Dando a volta Por cima dos meus momentos Sabe perdoar Sem lembrar do passado Cris Essa bela letra Em um dia triste Quem é vida louca Se identificou Viu que mesmo Quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos Falar de amor Sem que nada dura Pela vida inteira A não ser aquele Olha de esperança Eu não me apego em nada E não marco bobeira Acredito só no riso Das crianças Amar É poder compartilhar Os sentimentos É saber fazer feliz Quem tá do seu lado Dando a volta Por cima dos meus momentos Sabe perdoar Sem lembrar do passado É poder compartilhar Os sentimentos E saber fazer feliz Quem tá do seu lado Toda a volta Por cima dos meus momentos Sabe perdoar Sem lembrar do passado Pai, Gatribol Sou um gator DJ Famacido do Brasil Se a palavra é certa E você tá ligado Pode acreditar Com nós é sem escama Estamos todos juntos Entre lado a lado Nossa vida louca Mas nós também ama E Deus ilumine Todo mundo agora Quebra o cadeado Faça o povo rir Com tua palavra Manda o mal embora Liberdade Já que eu vou cantando Assim Amar É poder compartilhar Os sentimentos É saber fazer feliz Quem tá do seu lado Dando a volta Por cima dos meus momentos Sabe perdoar Sem lembrar do passado É poder compartilhar Os sentimentos E saber fazer feliz Quem tá do seu lado Toda a volta Por cima dos meus momentos Sabe perdoar Sem lembrar do passado Cris Essa bela letra Em um dia triste Quem é vida louca Se identificou Viu que mesmo Quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos Falar de amor Sei que nada dura Sabe por cima dos meus momentos Sabe perdoar Sem lembrar do passado DJ Clayton O incomparável Do Pará Banda 007 Eu não quero ver você partir A vida é tão triste Com você longe de mim Deve haver um jeito De prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem você Minha paixão Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Baixinho que me ama Só você conhece Cada parte Cada pedaço Do meu coração Foi com badalação Que eu me apaixonei Fazendo um chifrinho Com você Meu bem DJ Rafael Josias e Darlan Eles tão achicotados Do amor É um búfalo do marajó É um búfalo do marajó Cando ferrante Você vai entender Que o meu amor É só pra você É um búfalo do marajó É um búfalo do marajó Cando ferrante Você vai entender Que o meu amor É só pra você Banda 007 Eu não quero ver você partir A vida é tão triste Com você longe de mim Deve haver um jeito De prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem você Minha paixão Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Baixinho que me ama Só você conhece Cada parte Cada pedaço Do meu coração Foi com badalação Que eu me apaixonei Fazendo um chifrinho Com você Meu bem DJ Rafael Josias e Darlan Eles tão achicotados Do amor É um búfalo do marajó É um búfalo do marajó Cando ferrante Você vai entender Que o meu amor É só pra você É um búfalo do marajó É um búfalo do marajó Cando ferrante Você vai entender Que o meu amor É só pra você DJ Cleito Incomparável Arrepiando tudo Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Faz perder toda razão Bagunçando a minha vida Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo Mais Te quero aqui comigo Tu faz Por te amar Tenho medo de sofrer Coração dispara Vou enlouquecer Por te amar Chego até a perder o ar A paixão dói no peito Sem você não dá E assim A paixão Não tem fim A cada dia Quero mais Minha tentação Banda 007 Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Faz perder toda razão Bagunçando a minha vida Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo Mais Te quero aqui comigo Tu faz Por te amar Tenho medo de sofrer Coração despavor Vou enlouquecer Por te amar Chego até a perder o ar A paixão dói no peito Sem você não dá E assim Minha paixão Não tem fim A cada dia Quero mais Minha tentação DJ Cleitão Incomparável É o máximo Meu brother Uhul Banda 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 Hendrix Hendrix A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante Eu não quero Por favor Não diga a mim Que não dá mais chorando Estou Apaixonado por você Me explicar ao coração Que tu te vais Vem te pedir Como dizer o que senti E poder seguir Como fingir Que você ainda se importa Que você sempre estará Junto a mim Procurando aonde está E não sei aonde ir Desorientado Confundido Busco por você Pois sou o único Que vive A pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente E está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho E do calor E me curva Por levar essa dor Manda 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 Hendrix Hendrix A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante Eu não quero Por favor Não diga a mim Que não dá mais chorando Estou Apaixonado por você Me explicar ao coração Que tu te vas E te pedir Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir Que você ainda se importa Que você sempre estará Junto a mim Procurando aonde está Mas não sei aonde ir Desorientado Confundido Busco por você Pois sou o único Que vive A pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente E está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho Do carinho E me curva Por levar essa dor Como explicar ao coração Que tu te vas E te pedir Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir Que você ainda se importa Que você sempre estará Junto a mim Procurando aonde está Não sei aonde ir Desorientado Confundido Busco por você Pois sou o único Que vive A pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente E está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho E do calor E me curva Por levar essa dor DJ Gleito O incomparável Do carinho Vamos lá Batidão Duas baixões Me dividem Um é por dinheiro Outro é por amor O que fazer Se tem o que escolher Está tão difícil Esconder Não dá Não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Anda Batidão Duas baixões Me dividem Um é por dinheiro Outro é por amor O que fazer Se tem o que escolher Está tão difícil Esconder Não dá Não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar DJ Clayton, incomparável e asmarcante Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha, as palavras se apagam A minha mente gira feito um calo a céu Tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida Tentativas de vão, tenta tirar você do meu coração E com a ferida e me desesperar É como querer apagar a chuva de um vulcão Tentativa de vão, tenta tirar você do meu coração E com a ferida e me desesperar É como querer apagar a chuva de um vulcão RK Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha, as palavras se apagam A minha mente gira feito um calo a céu Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas de vão, tenta tirar você do meu coração E com a ferida e me desesperar É como querer apagar a chuva de um vulcão Tentativas de vão, tenta tirar você do meu coração E com a ferida e me desesperar E não querer de mim se inspirar É como querer apagar a chica de um montão Aqui está DJ Clayton Incomparável O top das marcantes do Pará Ah, se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais pra você dizer meu bem Não quero mais você, não volto atrás Desculpe o que passou, passou Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida do novo príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida do novo príncipe o som vai rolar Sou galera do rock É novo príncipe negro Ah, se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais pra você dizer meu bem Não quero mais você, não volto atrás Desculpe o que passou, passou Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida do novo príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida, um novo príncipe, o som vai rolar Sou galera do rock, um novo príncipe negro DJ Clayton, mete o som, meu incomparável! Com um simples olhar, eu me apaixonei O amor aconteceu, entre você e eu A brisa do mar, vinha nos envolver O sol a aquecer, entreguei a você Rolando na areia, como eu sonhei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Como um simples olhar, eu me apaixonei O amor aconteceu, entre você e eu A brisa do mar, vinha nos envolver O sol a aquecer, entreguei a você Rolando na areia, eu me apaixonei Rolando na areia, como eu sonhei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Nunca me senti assim Meu coração Meu coração Explodindo de paixão Por você Por você Sempre te amarei DJ Clayton Incomparável Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor Chegou a hora eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Manda Fruto da Terra Amor Eu sofri tanto sem você Não pensei Não pensei que um dia fosse te perder Errei Em machucar seu coração Hoje sei o quanto dói a solidão Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor Chegou a hora eu aprendi Não pensei Não pensei que vou ficar sozinha Triste e solitária Implorando seu carinho Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Nessa balada Eu vou curtir dança Junto com o JC Eu vou me apaixonar com essa equipe Curtindo o som eu vou Junto com o JC Eu sou que é um show Nessa balada Eu vou curtir dança Junto com o campeão Eu vou me apaixonar com essa equipe Curtindo o som eu vou Junto com o JC Eu sou que é um show Banda Banda Brunto da Terra A maior emoção de sua vida Amor Eu sofri tanto sem você Não pensei Não pensei que um dia fosse te perder Errei em machucar seu coração Hoje sei o quanto Hoje sei o quanto Dói a solidão Você me perdeu Você me perdeu E agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Não pensei Não pensei Que vou ficar sozinha Triste e solitária Implorando seu carinho Já te esqueci Não quero mais você Vou comprar um novo amor Estou cansada de sofrer Nessa balada Eu vou curtir dançar Junto com o JC Eu vou me apaixonar Com essa equipe Curtindo o som eu vou Junto com o JC O som que é um show Nessa balada Eu vou curtir dançar Junto com o campeão Eu vou me apaixonar Com essa equipe Curtindo o som eu vou Junto com o JC O som que é um show Esse é o incomparável do Pará Maire de Cleiton Uhuuu Querido tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão? Os sonhos e planos Pra nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor 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 Preciso ter você Tão Tão är Seu amor será que foi em vão Os sonhos e planos, vamos dois Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu Pra sempre, diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu Pra sempre, diz que não vai mais Diz que não vai mais Desculpa, eu não curti pra mim Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo Eu vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem, nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Se estou longe de ti Tentando e pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vem ficar comigo, amor Desculpa, eu não curti pra mim Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer que eu já sei Que eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo Eu vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem, nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Se estou longe de ti Tentando e pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vem ficar comigo, amor DJ Clayton Incomparável Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só moro dizer Tudo que eu sinto por você O DJ Alessandro Duarte O DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com Salomão na direção E a equipe para o vermelho Eu vou amar você Ela está de volta mais uma vez Os Brothers Os Brothers Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só moro dizer Tudo que eu sinto por você O DJ Alessandro Duarte O DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com Salomão na direção E a equipe para o vermelho Eu vou Vou amar você Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só moro dizer Esse é o original Não existe fronteira Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama ou na lama Eu respiro você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua a pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Manda Amazonas Manda Amazonas Manda Amazonas Manda Amazonas Ou na lama Eu respiro você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua, pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Não, ele de creio Tô incomparável Moleque do Melody E DJ Brasil É a outra Olha, eu sei que tá difícil Tá difícil, dá certo Mas é tempo pra tudo Tudo no seu tempo certo Depois que a chuva cai O sol brilha A esperança te espera Corra, pegue na mão dela Lute, não desista Tenha um grande amor E busque ser feliz assim De tempo ao tempo Beija no mar O pescador Tão só, tão só Tão só, tão só Não desistiu Esperou Beija no mar O pescador Tão só, tão só Não desistiu Tio grande Moleque do Melody Moleque é o teu motivo Muito cruel Muito cruel O sol ainda vai brilhar pra mim Vai ter chorado É bem melhor sorrir Se naquela areia Pode até rolar um love Love, love, love Descobri que aquele pescador De tanto procurar Um dia encontrou Uma sereia linda Que ele chamava de love Love, 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 love Beija no mar O pescador Tão só, tão só Não desistiu Esperou Beija no mar O pescador Tão só Tão só Não desistiu Tio grande Tão só 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 Obrigado.